E aí galera que curtei o canal aí do Paredão Charmozinho Tem novidade lá atrás né Galera eu tô fazendo um vídeo aqui agora Que vai ter um evento na SPOAP Domingo agora, domingo agora, hoje é Quarta-feira hoje Domingo dia 17 vai ter um evento top, top lá Meio muito, um bocado de som mesmo Só a equipe que eu vou tá lá Tá querendo levar 12 paredão, 12 som pequeno E vai ser bacana, eu vou deixar Vou mostrar pra vocês aqui no computador Eu tô aqui no carro, ó Tô no up aqui na garagem Aí eu vou já lá em casa filmar o computador Os eventos lá que vai ter E vou deixar também no decorrer do vídeo aqui Os burners que eu baixei pra mostrar pra vocês Todos os som que vão pra lá Aqui eu vou mandar um salve aqui pra galera Vai ficar no final do vídeo, viu galera Deixa eu mandar esse salve aí pra vocês Porque vocês não estavam nem imaginando ainda Que eu ainda tenho salve Eu fico só aguardando Que não dá de ver, né Fico só aguardando o salve Pra não esquecer Vou descer do carro aqui pra mostrar pra vocês Que depois desse evento lá na SPOAP Vai ter novidade, viu Eu tô parado de mexer em som agora O som tá bom O som tá perfeito Tu é doido Olha o som aí, ó Continua igual, né Triton, Aeros Só tá bom Só tá Tá top, top, né Tem ali a novidade, né Duas fontes agora de 200 E aí, é o rack de módulo, né Isso aqui vai ser mudado Deixa eu mostrar aqui a novidade Vou mostrar só Tá aqui, ó A novidade é isso aqui Caixa de grave Olha aí, galera, ó Olha o tanto de banner Só pra uma festa só Só pra um encontro de som Deixa eu aumentar aqui o tamanho aqui deles Ó Olha quem vai tá lá, ó O papai chegou, né A nossa equipe aí Chamosinho Ó Belina Malvada Belina Malvada e Gol do Frango Olha eles de novo aqui Já o Gol do Frango atualizado, né Aqui, ó Gol do Frango O 3D dele Ele já tá desse jeito agora A Belina aqui, ó Atualização, ó Vai vir com as lentes LTS Ó Versão Apocalipse Tá vendo as quadradinhas aí Do Do Lorena Tech System, né Ó Vai ter racha O que mais que tem aqui Vai ter esse racha aqui, ó Esse paredão aqui é a Paredão Fúria Caprina, né E o paredão do Galinha Carretinha do Galinha Essa daqui Vai ter também Vai ter também esse racha aqui Do Fiat Lobo do Mal, é Não, Lobo do Mal Que rachou com ele lá na No cais naquele dia Agora aqui, ó O Fiat Bola de Ouro vai rachar com Com o paredão da carne lá Vai ter o racha também da Deixa eu mexer aqui Calma aí, ó Da paredinha BBX Com a Paredão DCE E o resto de Convidado, ó Equipe GVM Som de Fortaleza Que tem som bom Nessa equipe Que tem mais aqui Vários sons Esse som aqui é bacana Paredão de estacos LEDs Estacos LEDs, né Lá vai ser topado Vou deixar os banners aí Galera Pra vocês verem aí Devagarzinho Falou, galera Acompanha aí até Até o final aí Não vou esquecer Que também Que vai ter Quinta-feira agora Véspera de feriado, né Dia 14 Eita, pô Hoje já é 13 Hoje é amanhã Amanhã, ó Amanhã tem Paredão Charmosin No No baile do Neto Coquetel É, baile do Neto do Coquetel Aí quem que for aqui de Timão Quiser ver o Charmosin Tocando lá No Parque Alvorada, viu Arena daquela de futebol Ali no Parque Alvorada Se quiser ver o Charmosin Botando pra geral Eu vou estar lá Tocando Com o DJ Santiago E outro DJ lá Vai estar indo no banho Pra vocês Dá uma olhadinha aí Falou Bora, galera Que segue o canal do Charmosin Partilha em Teresina ali Fazer Botar um adesivozinho No Pior adesivo da Da festa Que aí tem agora Dia 17 aí Que aí tem o gol do frango E por causa de paredão aí De fora aí Ceará Maranhão Olha aí, ó Aqui é Timão Tô indo pra Teresina Só atravessar o rio Pular a ponte aqui E atravessar o rio Atravessar o rio não, né Atravessar a ponte A gente chega lá Olha, ó Pra quem não conhece Eu moro em Timão Esse lado aqui, ó Tá ligado? Ali Ali é Teresina Tô indo pra Teresina agora, ó Ó o rio aí O rio, ó Fácil demais, né Timão Timão é Maranhão Teresina Piauí Por isso que eu só falo Mais é Teresina, né Aí eu tô indo lá Desenvolvar o carro lá Com Com um adesivo da festa Que vai ter dia 17 Na Expoab Um gol do frango Belina malvada Não sei se vai sair um racha, né Aí eu vou Vou seguir esse vídeo aqui E vou mostrar as fotos pra vocês aí Dos paredões que vão estar lá Vários paredões, ó Aqui eu já tô interessando já Só descer aqui Ver se não tem uma blitz ali embaixo Porque aqui embaixo Sempre tem uma blitzinha Pega o cara no fraga Pois é, galera Eu já chego lá nesse adesivo lá Fazer Fazer essa mídia aí Pra essa festa aí Pra galera Falou? Bora, galera Tô chegando aqui na Na recessão Recessão Onde os caras Tão fazendo a adesivação Aqui, ó Race e som WTF Lanches Floriano Piauí Ela vem pro baile com as amigas Pegada de patricinha Fica louca de balinha Querendo dar uma sentada Ela vem pro baile com as amigas Fica louca de balinha Pegada de patricinha Querendo dar uma sentada Ela vem pro baile com as amigas, pegada de patricinha, fica louca de balinha, querendo dar uma sentada Ela vem pro baile com as amigas, fica louca de balinha, pegada de patricinha, querendo dar uma sentada Eita porra, eita porra Toma, 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 toma penetrada Vixe Toma penetrada Toma, toma, toma a penetrada Vem, vem, vem Toma a penetrada A diversão E aí vem Atualizando Eu ativei o modo foda e a putaria me aquada Se ex fosse voo eu ainda namorava Maldita de ex me ligando de madrugada Tava arrependida, a outra deu uma sentada A outra deu uma sentada E aí? E aí? E então joga, joga, joga na minha cara Joga a puta, joga a puta Pedro Cedês Joga a puta, joga na minha cara Joga a puta, joga na minha cara Joga a puta, joga na sua casa Só soca a diana pepeca da novinha Só soca a diana pepeca da novinha Só soca a diana pepeca da novinha Só soca... Vai delícia, vai! Vai mexendo! Daquele jeito! Na pepeca da novinha Só soca a diana pepeca da novinha Só soca a diana pepeca da novinha Vem, vem, vem! Às vezes procuro entender Por que você me faz sofrer Que as roupas já não duram mais Um coração que vira sofrer Me esqueça! Não liga mais pra mim Condito for! Me esqueça! Não liga mais pra mim Na verdade Não liga mais pra mim Eu tocava com ela Lá vinha Deixa eu falar Hoje o ZWGP me te arrasa Ela quer leitada 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 Ela quer leitada Uma dor Bona Acísima E Vem me ver se eu vou contar com o que me dá pra ser Mas vou te ver e vai, que eu quero estar com mais E fica no que eu... Acabou a semana, já é final de semana E hoje é sexta-feira, e hoje é sexta-feira Pego o carro de amigo e prego sua foda-feira Deixo você louca, de vontade pra atrasar comigo Te olho com cara de safado, banhido Tô de cana brava, o psicofata dos paredões Vem da volta, vem da arena, vem do balanço Ei, quer ir embora, é tu mesmo Quer ir embora, é tu? Queria Até pensou, né? Mais de um Ela não tá fazendo nada mesmo, né? Soga, 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 soga Soga, soga, soga Soga, soga Eu falei pelo cantinho dela, fala mais tempo que não é favela Agora é chato Nave rebaixada Minha pensa que eu não meto vara Mulher, tu tá enganada Mulher, tu tá enganada, bebê Vem com o poeta aqui comigo É seco de jarras Saco de pão na cara Milher, tu tá enganada, bebê Quero ver mesmo Eu não nellaoty jeumina Vesca tia maлонia Quero se ruinar Vesca tia maлонia Uma cesta de mensalha Uma cesta de mensalha Uma cesta de salva Uma cesta de salva Uma cesta de mensalha Delicioso Uma cesta de salva Vamos ficar assuntos Aumenta aí! Estão filmando tudo! Vamos ficar assuntos Eu pensei que isso aí era Menino cacalado Ainda não voltou Vamos tentar cantar agora Canta aí agora Quem é esse? Quem é esse rubu? Desgraça Todos os universos São reais quanto a nossa imaginação É isso aí! É isso aí! Todos os universos Os universos E aos учérios Não vão se ungefähr Ou fosse ser Não vão se ungefähr Um Ernesto Camm flatten Nós não damos Volta, moço, volta! Toma aí, louco! 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 A Beatriz Joga a mão pra cima e grita a cor Joga a vergonha Doce vez Porra de Minilson Ferreira Agora aqui Salve pro Renildon Renilson Ferreira Ele não falou de onde é pro Renildon Renilson Ferreira E também Por Chagas de Maragogipe Bahia Mais um salve pra ele de novo Salve aí Chagas Mais um aqui pro Francisco Aqui de Teresina, aqui do lado Teresina, capital Léo, salve pro Léo Vieira De Parnaramamaranhão Ele disse que acompanha o canal aí Desde o início, mas não era inscrito Mas agora ele se inscreveu, mas assim mesmo Quem não é inscrito, se inscreve aí Um Também pro Cândido de Aracau De Acaraú Repetir aqui de novo E também um salve pro Cândido de Acaraú Do gol Cabuloso Valeu, valeu Valeu Cândido E pra Paredinha G&V Lançava aí pra Paredinha G&V E também pro Josenildo Josenildo lá de Recife Que ele Falou também que gostou do pendrive E aí galera, o que vocês estão achando do pendrive aí Tá dando Tá fácil pra baixar Tá difícil E agora eu deixei em três Três locais Foi no No Mega primeiro Depois no Google Drive E no Mediafire Agora eu não esqueci não, né Deixei em três aí Se não tiver dando pra baixar Tá ruim Mas Uma galera topada aí Já disse que eu Que ficou bacana o pendrive Que deu pra baixar facilmente Viu Que uma das três opções Vai dar pra você baixar Pois é galera Falou, falou É ó